Música Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje. Com o final dos Jogos Olímpicos, agora o nosso foco são nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Quem está no programa de hoje comigo é o meu colega de Radar Esportivo, Guilherme Granês. Como é que vai, Granês? Tudo bem? Tudo certo, Porto. Olá para o pessoal que nos assiste. Tá certo, Granês. E quais são os destaques que a gente traz hoje sobre os Jogos Paralímpicos de Londres? Meu destaque vai para a delegação brasileira, que desembarcou em Londres, com 182 atletas, sendo 115 homens e 67 mulheres. E a missão do Brasil é superar o nono lugar obtido em Pequim, quando o Brasil conquistou 47 medalhas, sendo 16 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Tá certo, o Brasil é numa missão de alcançar o topo do ranking nas Paralimpíadas. Em 2016 já é uma missão aí do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu gostaria de destacar alguns atletas aí do Brasil, principalmente, o principal destaque do Brasil, ele que é o porta-bandeira do Brasil, é o Daniel Dias da natação. O Daniel Dias que teve um ciclo paralímpico muito bom, ele conquistou 11 medalhas de ouro no Parapan de Guadalajara, conquistou 9 medalhas no Mundial da Holanda em 2010, sendo 8 delas de ouro, e também ganhou o Prêmio Lauros 2009, considerado o Oscar do esporte. É, nesse período de 4 anos ele ganhou 4 Prêmios Lauros, né? Então ele foi o principal atleta paralímpico brasileiro. Ele que foi a grande surpresa em Pequim, no ano de 2008, conquistando 9 medalhas, ele conquistou 4 ouros, 4 pratos e 1 bronze, então ele foi realmente um grande choque. Em 2008, que a gente não teve uma atuação brilhante, de outro destaque da natação, que foi o Clodoaldo Silva. Ele que em Atenas conquistou 7 medalhas, foi uma grande surpresa. Ele foi o grande desencadeador, na verdade, desse interesse pelo público brasileiro pelo esporte paralímpico. Então agora o Daniel Dias chega para tentar bater essa marca aí do Clodoaldo, bater essa visibilidade do Clodoaldo. Mas o Clodoaldo volta também para as Olimpíadas, querendo conquistar medalha, na verdade. É, o Clodoaldo que ganhou 6 medalhas de ouro e uma de prata em Atenas, em 2004. E foi o grande responsável pelo salto de qualidade no esporte paralímpico brasileiro. O esporte paralímpico brasileiro passou a ser bem mais reconhecido, inclusive, dentro do país. Não era tão reconhecido assim. Isso se deve muito ao trabalho do Clodoaldo, feito a partir das Olimpíadas de Atenas, em 2004. Em 2008 ele trocou de categoria, infelizmente não teve um resultado tão positivo. Mas agora, com treinamento de 4 anos, se esperam bons resultados dele nessa Olimpíada de Londres. Ele já é reconhecido a sua qualidade como atleta, não é? Não é qualquer atleta que ganha 7 medalhas no Jogo Olímpico. Mas um outro destaque da eleição brasileira está no atletismo, na velocidade. É o Lucas Prado. Ele que em Pequim ganhou 3 medalhas de ouro, ele ganhou 100 metros, os 200 metros e os 400 metros para deficientes visuais. E ele volta com uma principal esperança no atletismo brasileiro, masculino. Já que no feminino a gente tem a Terezinha Guilhermina, que ela foi campeã em Pequim dos 200 metros. E vem agora para Londres para brigar por medalha novamente. A delegação brasileira segue crescendo nos Jogos Paralímpicos, 182 atletas e muito mais chances de medalhas. Outro destaque também vem do judô, já que o Antônio Tenório vem em busca do pentacampeonato nos Jogos Paralímpicos. Ele que já conquistou 4 vezes as Paralimpíadas. O Tenório que foi o último porta-bandeira brasileiro nos Jogos de Pequim. Todo mundo reconhece, só quem for olhar o seu cartel de lutas, na verdade, ele é um atleta que raramente perde. Então é uma grande esperança de medalhas brasileiras. O Brasil, nos Jogos Paralímpicos, ao contrário dos Jogos Olímpicos, tem muita tradição em competições individuais. Mas, se nas Olimpíadas regulares nós temos tradições em jogos em conjunto, como futebol, basquete não tanto, mas principalmente futebol e vôlei, nos Jogos Paralímpicos a tradição brasileira está em esportes que são jogados por única pessoa, esportes singulares, na verdade, e essa questão trazem bastantes medalhas. Na verdade, é uma questão que o Brasil não consegue conquistar nos Jogos Olímpicos regulares e tem nos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Paralímpicos, o Brasil é considerado uma potência emergente, já que já figura entre as dez posições no quadro de medalha. Sobre o esporte coletivo, acho que o esporte que tem mais sucesso nas Paralímpiadas é o futebol de cinco, para-cegos, que já conquistou duas medalhas de ouro nas últimas Paralímpiadas. Tá certo, antes de a gente continuar falando sobre o Brasil, vamos conferir a reportagem, produzida pela TV Campo, sobre a Paracanoagem. No bairro Campestre de Santa Maria se localiza a barragem do DNOS, que além de fornecer água ao município, também serve de local de treinamento para uma equipe muito especial. A turma do Projeto Remar, da ACENA, Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos. O projeto dá aulas gratuitas de canoagem para as crianças do bairro, três vezes por semana. Atualmente, o Projeto Remar trabalha com dez jovens e exige deles apenas boas notas na escola, respeito com os colegas, instrutores e com a natureza. Tem um trabalho com eles sobre o meio ambiente também, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, depende de como está a margem da barragem suja, a gente faz um mutirão, faz uma limpeza, em roda aqui, mesmo que é um local que a gente habita, três vezes por semana, então a gente mantém limpo. O projeto tem apenas oito meses de existência, mas já aponta para o ressurgimento da canoagem na cidade, inspirado no sucesso da dupla Gilvã e Gilvago, medalhista no último Pan-Americano. Sempre diziam assim, ah, quando eu crescer eu vou ser que nem o Gilvã, eu vou ser que nem o Gilvago. Daí a gente pensou assim, mas se a gente não der a oportunidade para eles, eles nunca vão ser que nem o Gilvão e o Gilvago. Então daí surgiu a ideia de montar a associação, de se organizar, né, e buscar essa criançada e botar Remar. O projeto Remar se mantém por conta própria, totalmente autofinanciado e sem apoio logístico ou financeiro de qualquer esfera do poder público. O apoio que nós temos no momento que eu conto, posso contar, que já fomos em duas competições, contando com esse apoio, que é o apoio da comunidade, o apoio dos pais, das crianças, né, a gente se reúne, faz risoto, faz rifa e vamos embora, né, o apoio que eu tenho, né, é da comunidade e dos pais, né, dos amigos, dos sócios da associação, do Gilvã, do Gilvago, do meu esposo, né, e é assim que a gente vai. Dona Cristina é responsável por toda a organização do projeto Remar, e sua paixão pela água e pela canoagem já vem de tempo. Eu sempre gostei da água e a partir do momento que meus filhos, o Gilvã e o Gilvago, entraram para a canoagem, eles tinham 11 anos, né, então desde, faz o que, uns 16, 17 anos que eu vivo a canoagem, né, junto com eles, sempre acompanhei eles nas competições, assim que eu pude, eu ia e participava, sempre acompanhei pela internet, então virou paixão os outros, né, através dos filhos, né. E o projeto Remar, embora bastante recente, já colhe os primeiros frutos. Vamos conversar então agora aqui com os protagonistas, né, quem realmente faz acontecer o projeto, que é essa gurizada aqui, apesar de pequenininha, já está com o pescoço pesado de tanta medalha. Vamos começar aqui a perguntar os nomes. Como é teu nome? Mainara. Mainara, e essa medalha no peito aí, me conta como é que foi que tu conseguiu ela. Eu consegui, quer dizer, não consegui, eu conquistei. Foi em Rosário, minha primeira competição. Primeira competição, e tu, cara, me contei duas medalhas, uma de ouro, uma de prato, me diz teu nome, e quanto tempo faz que tu rema? Guilherme faz oito meses que eu rema. Oito meses, já tem duas medalhas no peito, graças ao trabalho da Cristina e dos irmãos, né? Sim. Isso aí. E tu, cara, sem medalha, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Quanto tempo faz que tu está remando aqui? Estou há oito meses. Oito meses. E a experiência, como é que é? É, vir pra cá, o ambiente e tudo mais? O ambiente é bom, sim. É legal? É. Tu faz só porque tu gosta ou também porque te dá um horizonte de competir, de ganhar medalha? Faço porque eu gosto e por esse horizonte de medalha também que dá. Tá, certo. E olha aqui quantas medalhas nesse peito, não sei nem contar, são três medalhas. Tudo bem? Como é teu nome? Mariane. Mariane, três medalhas já? Já. A primeira eu ganhei em Rosário também, primeiro lugar, K1. E a segunda foi quando a gente foi pra Teotônia, terceiro lugar. K1, 500 metros e K2 também, 500 metros. Diogo, a inspiração de vocês são os irmãos, né? O Divago e o Juvando. E eles estão toda hora por aqui e sem dúvida são ídolos de vocês também, né? Sim. Com certeza, eles são da seleção brasileira. E o sonho é chegar que nem eles? Sim, sim. E um dia ganhar uma corrida deles? É. Maravilha. Isso aí, é a segurizada remando, remando por conta própria, mas sem dúvida vão chegar longe. O projeto Remar tem outro elemento que o torna ainda mais especial, a paracanoagem, modalidade adaptada para cadeirantes. Denilson é um dos desportistas participantes do projeto. Incrível. Se não é o pessoal me colocar pra dentro do caiaque, eu não remo. Então, não tem como, né? Então, a alegria deles também de chegar e estar me ajudando. E eu fico maravilhado também porque, de alguma maneira, assim, a gente formou uma família aqui, né? Então, uns estão ajudando os outros e, no caso, eu chego aqui e eu preciso deles. Pra eles poderem me colocar dentro do caiaque. Tenho uma preparação toda pra chegar e me amarrar, entendeu? Pra ver como é que tá o equilíbrio. Então, dependo muito deles, mas é incrível, assim, de coração, que eles fazem com amor e com carinho. E é um dos grandes amigos aqui que eu ganhei aqui. Denilson disputa competições na subcategoria TA, na qual os participantes têm total mobilidade do tronco e dos braços. E utilizam um caiaque adaptado pela equipe do projeto. O projeto Remar mostrou que já é tempo de sonhar com medalhas santamarienses nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Essa, então, foi a reportagem sobre a Paracanoagem, produzida pelo repórter Yuri Medeiros. Voltando a falar, então, Granê, sobre os Jogos Paralímpicos de Londres, um dos grandes destaques é o sul-africano Oscar Pistorius. Ele foi um atleta que conseguiu índice para os Jogos Olímpicos regulares, ele é atletismo, né? E conseguiu índice chegando a uma semifinal. E agora ele chega nos Jogos Paralímpicos como uma estrela dos Jogos. Oscar Pistorius que já havia tentado participar das Olimpíadas em outras oportunidades, mas devido ao problema com sua prótese, muitos atletas reclamavam que ele teria benefícios por causa da sua prótese. Ele teve que ser ajustado até chegar a uma condição igualmente com os demais atletas. E pôde participar aí das Olimpíadas, digamos assim, com os atletas convencionais. E agora é o grande destaque das Paralimpíadas de Londres. É, nas Paralimpíadas ele compete nos 100, 200 e 400 metros. É bom dar essa diferença, porque a gente já comentou sobre o Lucas Prado, que ele compete nos 100, 200 e 400 também, mas o Lucas Prado são deficientes visuais, competem na sua categoria. Já o Oscar Pistorius é para amputados, na verdade, né? Então tem essa diferença. Ele chegou como grande estrela, foi o grande garoto propaganda desses Jogos Olímpicos, sendo comparado ao Zayn Bolt. Ele tem grandes feitos, na verdade, não se pode negar. Agora, resta a ver, provavelmente ele vai levar essas medalhas, né? Ele é um disparado corredor mais rápido. E lembrando que essa iniciativa do Oscar Pistorius de participar das Olimpíadas com atletas convencionais vem ganhando cada vez mais aceitação. Talvez ele tenha aberto essas portas e no futuro mais atletas até participem dos Jogos Olímpicos normais, convencionais, digamos assim, com os outros atletas normais. Tá certo. Antes de acabarmos o programa, seria interessante ressaltar essa questão da mudança do nome de Jogos Paralímpicos para Jogos Paralímpicos. Pouco se comenta sobre isso, na verdade, só se colocou essa mudança e pouca gente sabe por quê. Na verdade, isso foi um pedido do Comitê Paralímpico Internacional para o Brasil. Foi apenas uma mudança de nomenclatura, uma questão de adaptação, de unificação da língua portuguesa. Em todos os outros países de língua portuguesa, já se usava a tecnologia paralímpica e não paralímpica. Então, como o Comitê Internacional fez esse pedido, o Brasil logo acatou e agora até é Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma coisa que cabe ser ressaltada, que em Pequim o público já participou bastante dos Jogos, tivemos um público recorde de 1,8 milhões de pessoas. Agora, em Londres, já 2,1 milhões de ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente. Isso já garante 80% das arenas lotadas para disputas das Paralímpiadas de Londres. Tá certo, então, Garnezo. Queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico, a gente conversando sobre essa participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres. Muito obrigado. Obrigado, Porto. Um alô para o pessoal que nos assiste. Tá certo, então. Esse foi o Radar Olímpico de hoje. onde a gente comentou um pouco mais sobre a participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Você pode curtir outras informações, entrevistas e notícias dos Jogos Paralímpicos no nosso site. Você também pode ver outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho